Para aceder diretamente ao Banco de Conteúdos do H5P, aceda ao C e, de seguida, no bloco lateral esquerdo, clique no painel do utilizador e, de seguida, em Plataforma de Learning. Dentro desta, deve selecionar a opção Banco de Conteúdos do H5P. Desta forma, terá acesso, então, ao Banco de Conteúdos, onde pode adicionar conteúdos do H5P ou carregar conteúdos do H5P.